Várias possibilidades, há vários temas e assuntos para abordar O certo é o errado, o errado é o certo O mundo é relativo, eu falo o que quero, faço o que quero Mesmo a tanta podridão, não ligo não Não que seja falta de preocupação O fato é que já estou acostumado viver na sociedade onde tudo é misturado É rico, pobre, adulto, criança, fracasso, vitória, derrota, esperança Tudo junto gerar informação na mente de milhões Vira aglomeração de ideias que geram semblantes A todo instante vigilante para não virar um ser ofegante Oscilante na variante possibilidades A cada minuto que passa o seu neurônio arde, uma ideia invade Se move como vento a toda parte sem destino Inocentemente peregrino, seguindo Sempre caminhando, progredindo ou regredindo Escolha bem o seu caminho Ei, eu sei que vários caminhos e escolhas você tem nas mãos Vários caminhos e escolhas você tem em suas mãos Mas não sei se sua trajetória na história traz reflexão Escolha seu caminho, percorra seu caminho Escolha o correto porque errado é caixão Reflexões, estraem pensamentos, tormentos, decepções que com o tempo se vai com o vento deixando apenas razões E sonhos, não concluídas, ensinamento de vida de quem muito calejou Sua alma prossegue mas segue ferida Sinto falta da chuva que limpa do sol Que aquece meu dia, cansei de olhar pelos cantos Só enxergar parede cinza Me sinto o alvo que vira a casa Que passa armadilha, vida bandida rendida Mantida na mira detida que faço, atira Os olhos enchem de lágrimas partes Então disfarça e pedaça o meu coração A ler uma simples carta de quem? Diz eu te amo e te espero, ansioso em casa Desarma até o mais monstros, os monstros com uma palavra Plantei maldade no karma, colhi saudade na safra Sinto o resumo das minhas ideias e decido a sua saga Lesada, mesmo com a consciência pesada Afetada, a esperança é grande e não acaba Sobrevivo, assina guerreando no ócio O livro da vida já previ esse destroço Espero que o perdão supera esse remorso Sei que alguém morreu na cruz pra que eu pudesse amar o próximo Ei, eu sei que vários caminhos e escolhas você tem nas mãos Vários caminhos e escolhas você tem em suas mãos Mas não sei se sua trajetória na história traz reflexão Escolha seu caminho, recorra seu caminho Escolha o correto porque errado é caixão Ei, eu sei que vários caminhos e escolhas você tem nas mãos Vários caminhos e escolhas você tem em suas mãos Mas não sei se sua trajetória na história traz reflexão Escolha seu caminho, recorra seu caminho Escolha o correto porque errado é caixão Escolha seu caminho, recorra seu caminho Escolha seu caminho, recorra seu caminho